Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Música Seguinte galera, hoje é regresso do barco Avela aqui no Sporting Clube de Aveiro. Então galera, se vocês estão gostando desse barco Avela ao regresso, vai deixando seus 10 likes, demorou gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? Então é isso gente, fica aí com o videoclipe sensacional aqui no Sporting Clube de Aveiro, barco Avela ao regresso e é nóis! Música 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 É o seguinte, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo O Aurepeças Comercio, beleza gente? O Instagram do patrocínio do canal, beleza? Conto com vocês, segue lá eles para fortalecer muito o Aurepeças Comercio, beleza? Tamo junto e é nóis! Tchau!